A rainha teve alguma relação com a morte de Lilith? Por que eu mataria minha serva? Os crimes de Enlila estão cada vez mais evidentes. É possível saber a causa da morte de Lilith, Sagai? Se a morte de Lilith não foi natural, deve ter sido provocada por um veneno poderoso. Mas a rainha escolhe uma nova vítima. Vamos fazer um brinde. A confiança e a honra de nosso união.